Oi, eu sou a Cata e esse aqui é o CRIALT. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra sortear as leituras, sortear a tibiar do mês de fevereiro. Tudo que eu quero ler no mês de fevereiro e quem vai me ajudar com isso são vocês. Vamos lá? Eu já tô aqui com a canequinha de lei do CRIALT, onde eu selecionei algumas histórias e eu vou escolher por sorteio, né? Vou sortear quatro delas e essas quatro eu vou ler no mês de fevereiro. A última, a quinta leitura, vocês vão escolher entre as opções que sobrarem aqui na canequinha. Então, vamos começar essa brincadeira. Só pra avisar pra vocês, pessoal, que as histórias que estão aqui eu quero muito ler todas elas. Então eu tô ansiosa pra saber qual delas que vão ser sorteadas, qual que eu vou ler no mês de fevereiro. E tô ansiosa também pra saber qual vocês vão escolher. Então fiquem aí até o final do vídeo e deixem aqui nos comentários qual livro vocês querem que eu lê entre os que sobrar. Mas antes de começar, né pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Curtam muito, engajem o vídeo, comentem que é muito importante. Acompanhem o CriarLT também nas outras redes sociais, que é Insta, TicTac. Eu tô sendo super ativa por lá, fazendo dublagem, dancinha, várias coisas. Então passem por lá pra conferir. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos pro sorteio agora. Eu adoro essas coisas de sorteio, eu adoro mesmo. Eu adoro sorteio. Vamos ver. Tô tirando uma aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver qual a primeira leitura. De Sangue e Cinzas. Um calhamação, meu Deus. Eu não achei que esse livro ia sair, gente, mas eu tô muito curiosa pra ler essa história. Vou pegar o livro. Tá aqui o nosso calhamação, De Sangue e Cinzas. Gente, esse livro é enorme. E eu confesso que eu fiquei curiosa pra ler ele, mas eu não sei muito sobre o que se trata. Eu sei que esse livro aqui é bastante hypado, várias pessoas gostam. Então eu tô aí na expectativa. Eu vi que tem algumas coisas aqui que falaram que quem curte Sarah J. Maes vai gostar. Então eu quero ver. Eu vou aí de braços abertos aí pra essa história, pra saber se ela vai me impressionar. Espero que positivamente. É uma fantasia, né? Então eu espero que tenha um romancezinho. Eu tenho uma certa bagagem com a Sarah J. Maes, conheço o trabalho dela. Então se é alguma coisa mais semelhante ao trabalho da Sarah, essa história aqui, eu já imagino o que eu vou esperar. Então vamos ver como é que vai ser. De repente eu volto até a ler Sarah J. Maes depois desse livro aqui também. Sonhando. Vamos pro próximo sorteio agora. Tchan, 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 tchan. Aqui, peguei. Vamos ver. Uma Bruxa no Tempo. Gente, tá saindo só os livros que eu deixei separado ali. Eu não tirei todos da estante. Tá saindo só os que eu deixei separado. Uma Bruxa no Tempo. Eu li o primeiro capítulo já e gostei bastante. Então era uma história que eu queria muito ler em fevereiro. Então, tudo certo. Tá aqui, Uma Bruxa no Tempo. Eu acho que eu vou gostar bastante dessa história. Aqui na narrativa, gente, a bruxa, a protagonista da história, ela é condenada a amar sempre a mesma pessoa ao longo dos séculos. Eu adorei essa premissa. Eu adoro história com bruxas. Então aí vai ser uma ótima pedida pro meio de fevereiro. Eu amei ler o primeiro capítulo. Eu acho que vai ser bem legal essa experiência. Tô curiosa pra conhecer. Eu também tô curiosa porque vai ser meu primeiro contato com o trabalho aí de publicações da editora Trama e também da autora. Muito empolgada e tô feliz que esse livro saiu aqui. Bem feliz mesmo. Vamos pro terceiro sorteio. Já tirei aqui. Meu Deus. Qual que será que vem aí? Brilhante, gente. É um conto. Que tá na minha meta de leituras pra o ano. E vai ser muito bom ter uma história mais leve, mais divertida. Porque aqui é uma comédia, é uma coisa mais leve, mais tranquila. E também bem mais curtinha. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo que eu fiz falando sobre as leituras que eu quero fazer de nacionais em 2022. Brilhante tá lá nessa lista e eu escolhi colocar ele aqui justamente porque eu queria uma coisa mais leve, uma coisa mais tranquila e engraçada. Eu acho que vai ser essa história aqui. Então tô com altas expectativas pra essa narrativa também. Agora a gente vai então, gente, pra última leitura que eu vou sortear. Ai, tem tanto livro que eu queria ler. Tomara que saia, sei lá. Nem sei. Eu nem lembro o que que eu coloquei, mas... Vamos ver. Tirei. Vamos ver. É um título grande. A parábola do semeador. Meu Deus. Eu fui muito bem recomendada a ler a parábola do semeador e me avisaram muito também que existe bastante violência nessa história, que é mais densa, mais intensa. E eu já imaginava que seria por conta de experiências prévias aí com a Octavia Butler. Eu não li tantas histórias da autora, até uma meta minha pro ano, inclusive, ler essa história e outros trabalhos da Octavia também. Mas eu acho que eu tô muito preparada, muito pronta pra ser destruída pela Octavia de novo por causa que Kindred acabou comigo. E foi delicioso, sabe? Então eu acho que vai ser exatamente assim que eu vou me sentir nessa história aqui. Eu acho que essa aqui vai ser uma história bem semelhante à Kindred no sentido de leitura, assim, de experiência. No sentido, assim, por exemplo, Kindred é uma leitura que eu devoraria, mas ela é tão intensa que demora pra ser consumida. E eu acho que aqui vai ser mais ou menos isso. Eu vou demorar um pouquinho mais pra ler, até por ser mais tenso, mais, né, suga bastante a gente. Então eu acho que eu vou acabar intercalando essa junto com outras leituras, porque é bem tenso. E foi isso que eu fiz com Kindred também. Eu fui intercalando pra não ficar tão dentro daquela história ali que era bem pesada mesmo. Então eu tô muito empolgada pra Parábola do Semeador e pra mais Octavia Butler aí esse ano. E espero ler a continuação, espero ler outros trabalhos dela e quero muito ter Octavia Butler no meu ano, com certeza. Bom, gente, então antes da gente encerrar o vídeo aqui, eu vou separar os livros que sobraram aqui e mostrar pra vocês aí, deixar as capas na tela. E vocês decidem qual que acham que eu devo ler. O que tiver mais comentários aí, o que vocês mais comentarem no nome, vai ser o que eu vou ler e vou ouvir falar aqui pra vocês sobre ele, tá? Temos aqui A Vida Invisível de Ed LaRue, que eu quero muito ler também. Nós temos A Quinta Estação, que eu tô enrolando muito pra continuar essa história, preciso botar ela no páreo. Blackout também, já vi várias pessoas falando super bem dessa história. Depois nós temos Essa Festa Virou Uma Slasher, que é um conto nacional, que em algum momento eu vou ler ele, gostaria que fosse agora. E por último, Dance of Thieves, que é uma meta que tá se estendendo por anos aí na minha vida. Então eu vou deixar as capas aqui na tela pra vocês. Vocês decidem a partir de agora qual vai ser a quinta leitura que eu vou fazer esse ano, tá? Tá na mão de vocês. Esse aí então foi o nosso vídeo de hoje, gente. Espero muito que tenham gostado, que tenham se divertido, que participem escolhendo aí qual vai ser a leitura que eu vou fazer. Muito obrigada por acompanharem o vídeo. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam. E a gente se vê então num próximo vídeo aqui do Cri-LT. Beijão! E a gente se vê então num próximo vídeo aqui do Cri-LT.